E Mourão colocou o jornalista em vários momentos aí no seu devido lugar, né? Deixou a mídia aí sem ter resposta, sem ter o que falar. Acredito muito que se o Bolsonaro não voltar para o Brasil, não ser ativo aqui no Brasil, ele vai perder sim a sua liderança, né? E automaticamente acho que a Michele Bolsonaro será a próxima candidata ou pode ser até uma estratégia, né? O petismo pode ver que caso eles tentem deixar o Bolsonaro inelegível, vai ter a Michele Bolsonaro que pode ser até mais forte que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem aquele jeitão dele de não saber falar muito com as pessoas, com a mídia, né? E isso acabou afetando aí a candidatura dele, né? Se ele não tivesse falado, se tivesse medido as palavras dele, né? Durante muitas oportunidades que ele teve, ele seria o presidente hoje, né? Aí infelizmente o Bolsonaro perdeu essas eleições para ele mesmo, pelas suas próprias palavras, né? Palavras dele muito duras, muito... não agradou muita gente, né? Eu entendo, muitos de vocês aí conseguem entender algumas palavras dele. Aí a mídia fez alguns cortes e jogou na internet, jogou em vários lugares e acabou que o povo caiu matando em cima, né? Mas é isso aí, rapaziada. Deixa o seu like, o seu comentário que vocês acharam do vídeo. O que será de nós a partir de amanhã? Continuaremos, né? Daqui para pior ou algo vai mudar com a eleição do Senado.